Antes era impossível realizar testes clínicos em órgãos humanos vivos. Agora, essa nova tecnologia é possível emular vários órgãos em chips do tamanho de um pendrive. Caso você tenha interesse em saber mais sobre essa tecnologia, então acompanhe esse vídeo. A utilização de chip órgão é utilizado para identificar a eficácia de medicamentos e ajudar na medicina personalizada. Pois, a principal vantagem é oferecer a criação de modelos mais fisiologicamente relevantes e semelhantes aos órgãos humanos. E assim, potencializando os dados sobre a ação de drogas melhores para os seres humanos do que os modelos em vivo, em que utilizam animais para esses fins, ou até mesmo sistemas celulares convencionais. Os estudos tradicionais na elaboração de medicamentos pré-clínicos geralmente dependem de animais e cultura celular humana e in vitro. Contudo, essas abordagens podem conter erros e prever mal a segurança e eficácia das drogas em humanos e contribuir para testes clínicos fracassados. Os sistemas microfisiológicos, MPS, combinam engenharia de microsistemas com a biologia celular para criar modelos de cultura celular que sintetizem a fisiologia e a biologia humana, na qual permitem sistemas humanos construir modelos multicelulares. Esses sistemas replicam melhor funções complexas de tecidos e órgãos do que a cultura celular convencional. Embora as tecnologias MPS tenham rapidamente se tornado poderosas ferramentas em vitro, seu valor para o desenvolvimento de medicamentos, só agora que está se tornando claro. Embora as tecnologias MPS já tenham sendo usadas em alguns estudos pré-clínicos de segurança de medicamentos, elas também podem ser usadas para avaliar a eficácia e os potenciais efeitos indesejados de um medicamento antes que os pacientes sejam expostos a ela. Além disso, esses sistemas poderiam ser particularmente adequados para o desenvolvimento de abordagens personalizadas da medicina, desenvolvendo órgãos e chips com células próprias do paciente, permitindo que os tratamentos mais eficazes sejam identificados. Se você gostou, compartilha, deixa seu like e comente aqui sobre o que você acha dessa tecnologia para estudos futuros.